Estamos com os três vereadores aqui do PROS, o Marquinhos Clementino, o Edmar Félix e o Careca da Água Mineral. E queria saber de vocês como é que foi a reunião no sábado e até o Careca também foi ventilado da sua saída, a Careca lá do PROS e para o PMDB. Como é que está a situação de vocês? Quem é que vai falar? O presidente Edmar Félix. Na verdade houve uma reunião no sábado com o presidente estadual do PROS e ele nos impôs a possibilidade do Marquinhos Clementino de ser o nosso pré-candidato a prefeito por Divinópolis e nós ficamos muito felizes porque sabemos que o Marquinhos é de uma capacidade enorme e tem chances reais de ser o próximo prefeito da Divinópolis. Então ficamos muito felizes e com certeza vamos abraçar esse projeto juntamente com a estadual e também a nacional do PROS. Então os três seguem no partido? Com certeza já está palavrado com a executiva estadual e também com a federal para a gente caminhar junto nesse projeto que com certeza vai ser muito importante para a Divinópolis. Marquinhos, então quer dizer que você é pré-candidato a prefeito? Está confirmado então? Olha, essas conversas já iriam acontecendo há algum tempo. É óbvio que com o endosso do presidente estadual do partido e a Senado que tem uma concordância executiva nacional a gente se sente mais confortável em poder continuar trabalhando nesse sentido. Agora, a permanência dos três vereadores do PROS é fundamental para esse projeto até porque, por ser a maior bancada na Câmara hoje, o PROS tem contribuído em diversas funções. O Careca, por exemplo, é o presidente da Comissão de Educação, hoje ele é o presidente da Comissão de Ética, o Edmar é o presidente da Comissão de Participação Popular, eu faço parte das outras duas comissões, Comissão de Administração e Infraestrutura e da Comissão de Saúde. Então o PROS tem contribuído de maneira efetiva na Câmara, pontuando em todas as comissões. E esse projeto da disputa da Prefeitura é óbvio que são dois abismos que a gente tem que transpor, né? A conformação dos partidos, os apoios políticos, para que a gente possa realmente se configurar como candidato e ir para a disputa e talvez na disputa de ser feliz e conseguir realmente vencer as eleições. Mas o primeiro passo para a idade é que as coisas estão caminhando muito bem, graças a Deus. Careca, foi dito anteriormente, você mesmo fez essa afirmativa, que você poderia ter ido para o PMDB. Então você voltou atrás nessa decisão. Eu sempre deixei bem claro que a gente, para permanecer no partido, tem que ter o mínimo de estrutura possível. Que é o mínimo, que é o partido ter legenda, ter um lançamento a candidato, um pré-candidato a prefeito. E, graças a Deus, agora a cabinda do Gustavo, ele sanou essas arestas, onde que já lançou o Marquinhos como pré-candidato. Isso nos conforma, deixa mais tranquilo. Agora cabe o presidente do BROS, que é o Edmar Pérez, montar a chapa. Então, quer dizer, a minha permanência, sempre deixei isso muito claro, que tem que ter o mínimo necessário para a gente disputar uma legenda partidária. É isso que eu sempre coloquei.